Música Fala galera, um AndyQ pra mais um vídeo E bem galera é o seguinte, mano Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês mais um adults muito top aqui pra versão 1.13.0.1 do Manicraft P, beleza? Lançou um adults aqui, cara, de minérios Onde você pode estar adquirindo aí Aço, cobre, alumínio, prata E muitos outros minérios Aqui no seu MCPE, cara, minerando Então se você já curtiu o ideal do vídeo Já deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, cara Pra você estar recebendo aqui mais informações De adults, de texturas, informações de novas atualizações do Manicraft P E muito mais, galera Então não perde, se inscreve aqui no canal E galera, estamos muito próximos de chegar a 13 mil amigos no canal, cara Então por favor, se você não é inscrito Se inscreve no canal pra você estar apoiando aqui no nosso canal E caso, mano, você já seja inscrito Compartilha pra um, dois, três ou todos os seus amigos que gostam de Manicraft Pra eles estarem se inscrevendo aqui no canal Eu vi, galera, que a quantidade de pessoas que assistem aqui no canal, cara Mais da metade São pessoas que não se inscreveram ainda aqui no canal Então pra você não estar perdendo nenhum vídeo, cara Se inscreve E dê o sininho Pra o YouTube estar te notificando perfeitamente De quando sair vídeo aqui no canal, certo? Não se esquece, já vai logo aqui embaixo Se inscreve nesse botãozinho vermelho Deixa o sininho ativado E vamos que vamos aqui pro vídeo Bem, galera, como vocês sabem O download pra esse addons vai estar aqui na descrição Ou no comentário fixado Justamente com os créditos para o criador Como vocês sabem que eu sempre deixo pra vocês, certo? E bem, esse addons ele adiciona, mano Oito minérios diferentes aqui do Manicraft Vanilla normal Que a gente pode estar minerando e encontrando aí no nosso mundo, certo? Tem o cobre, tem o minério de lato Minério de bronze, de aço, alumínio, prata E outros dois lá que eu esqueci o nome, cara Eu não me lembro totalmente de todos Mas se você baixar o addons e instalar o seu Manicraft Você vai estar conseguindo perfeitamente ver aí quais são os minérios que tem Deixa eu vir aqui, cara Nos três pontinhos e vir aqui embaixo Ver se a gente encontra os minérios Nossa, tem aqui, cara Nossa, olha pra aqui, velho Bloco aqui de prata Esse aqui é o que, cara? De alumínio Eita, zorra Meu Deus, velho Tem muito bloco aqui novo, velho Tem aqui o bloco de bronze Tem aqui o de cobre Tem o de que, cara? É, níquel O que é isso, cara? Eu nem lembro mais o que é Mas enfim, ó Bora pegar aqui alguns blocos, cara Eu vou mostrar pra vocês Que dá pra você estar aí, mano Assando aí esses minérios, certo? Ó, vou estar deixando isso daqui aqui Vou estar pegando meio que um forno Uma fornalha, né, cara? E também estar pegando aí Meio que uns carvões pra estar ajudando a gente, cara Sim Vou estar pegando aqui alguns carvões pra estar ajudando a gente Beleza Peguei o carvão aqui Tá de boas Peguei a fornalha potente Bora ver se funciona aqui na fornalha potente, né, cara? Eu não sei Eu não testei ainda Mas bora ver aqui Bora botar aqui Bora botar o minériozinho E, cara, ele funciona, velho Perfeitamente Olha pra aqui Bem rapidinho Assando o minério E olha pra aqui, mano O ingote Aqui a barrinha Aqui desse minério Bem, galera Vocês podem ver que é o minério do Tim Mas não é da Tim Operadora Tim Não, cara É só um minério mesmo Eu sei Essa piada foi muito bosta, cara Mas esse aqui é um minério de lata, velho Sim É um minério de lata Que você pode estar encontrando aí, cara Minerando No seu mundo Tá aqui o minério de lata Certo? Esse aqui é o de cobre, né, mano? Muito interessante também, cara Porque ele ajuda a gente aí Em algumas coisas E tem como você tá fazendo Outros minérios aí, mano Meio que juntando, mano Dois minérios Um minério e um carvãozinho ali Tudo e tal Se você dá pra fazer Outros minérios Aqui, cara Que não tem aí Pode te dizer Não tem aí O crafting deles aqui Ou você tem que encontrar ele aí Que ele é um pouco raro Certo? Tem esse aqui, mano Que é o niquel, mano O que é o niquel? Esse é o tal do mula Ah, mano Tô ligado, velho Esse minério aqui É o níquel Se pronunciar na verdade Esse níquel Ele é Lembra a manhã De R$5 que todo mundo tem? Com certeza todo mundo A gente já viu a manhã de R$5, né, cara É daquele material ali Que é feito aí A manhã de R$5 é feita do níquel, mano Agora eu entendi, cara Eu fui fazer uma pesquisadinha rápida Porque eu não sabia Que bagaça era essa, não, velho Mas agora eu descobri Tudo certinho E, mano Olha pra aqui, cara Todos aqui os blocos Olha pra aqui O bloco de prato Olha pra aqui Que bonito, velho Que bonitão mesmo Olha pra aqui Esse aqui é o de alumínio Esse daqui é o de cobre Se não me engano Esse aqui é o de bronze Também, velho Negócio muito doido mesmo Muito bonito Eu vou estar tentando, mano Encontrar aqui Uma caverna Pra eu estar conseguindo minerar Pra você conseguir encontrar, mano Minerando esses minérios Aí, certo? Deixa eu só guardar aqui, ó E pegar também uma picaretazinha, né, cara Vou estar pegando uma picaretazinha aqui De diamante E procurar aqui, mano Rapidex Um buraco aqui Uma caverna rapidinho Que eu acho que eu já encontrei Aqui, certo? Olha ali, ó Mano, já dá pra ver aqui Logo de primeira Um minério aqui, ó Deixa eu... Mano, eu tenho que botar no survival, né, mano Pra estar pegando Olha aqui os outros minérios, mano Que top, velho Perfeito Ficou muito da hora Aqui, ó Coloquei aqui, mano Não sobrevivência Deixa eu catar ele aqui Até com a picareta de dima É um pouquinho complicado Pra estar catando ele Mas olha pra aqui, velho Que da hora Mano, perfeito, velho Esse aqui é o minério de quê? De cobre, mano Esse aqui, se eu não me engano É o de alumínio? É o de prata? Não sei Ou de lata? Não sei, cara Eu acho que é o de lata, mano Mas deixa eu pegar aqui Eu vou mostrar pra vocês o que é, cara Esse aqui é o minério de alumínio Perfeito Olha pra aqui, mano Tem o de cobre Tem o de alumínio Eu não lembro se dá pra fazer armamentos com ele, cara Eu não sei ainda Posso ser que não tenha como fazer armamentos aí, mano Ainda dessa versão Desse Addons Pra 1.3 e tudo e tal Mas futuramente Posso ser que ele possa servir pra alguma coisa Assim como aí Os mods de PC, cara Aqui tem... Eita, zoa Mostra que letra ele tava picando flash em mim, cara Eu pensei... Meu Deus Deixa eu vazar aqui Mas como vocês puderam ver, cara Tem como a gente tá encontrando aí esses minérios Aqui no seu mundo normal Olha pra aqui, mano Mais cobre aqui Perfeito, galera Perfeito Muito da hora mesmo Eu gostei pra caramba, velho Pelo fato de ter novos minérios aí Isso seria muito da hora mesmo Se meio que existisse até no manicure de vanila, cara Seria muito da hora mesmo Bem, galera Eu voltei aqui, mano Pro criativo Porque eu quero bastar pra vocês aqui, mano Uma coisa muito da hora mesmo Que é o seguinte Tem dois minérios em específico aqui, cara Que a gente não pode estar encontrando aí Ou é muito raro de ser encontrando Que é o minério de bronze E o minério aí De aço, velho Esses dois minérios aí São bem complicadinhos de ser achados Neste addons aqui, certo? Então você pode estar encontrando Ou tá fazendo aí Esses minérios Aí você me pergunta Ah, Wendy Tem como a gente craftar esses minérios aqui, mano Com esse addons? Nossa, que legal Acho que eu exagerei um pouquinho, né? Mas enfim Tem como você tá craftando, cara Esses minérios aqui E eu vou mostrar pra vocês O material é bem simples aqui, ó Tá na minha mão Esses quatro materiais aqui E eu vou testando pra vocês Como vocês estarem, aí, mano Craftando o minério de bronze E também tá craftando aí, cara O minério de aço, certo? E é o seguinte Bora clicar aqui na crafting table Beleza E pra gente tá craftando, cara O minério aí de aço Bora começar por ele Você precisa colocar Dois carvões assim E um minério aqui, mano De ferro Embaixo do primeiro carvão E vai tá gerando aqui Dois minérios De aço, cara Isso é muito top mesmo Já que eles são bem raros De ser encontrados Então se você encontrar aí, mano Carvão E encontrar também aí O ferro Você pode tá adquirindo aí O minério de aço, cara Eu gostei pra caramba Mesmo de saber disso, mano É algo novo Algo muito da hora Mesmo Aqui, ó Tem também o As pepitas, cara Tem a pepita aqui, ó Pepita de aço Muito da hora mesmo, velho Eu gostei pra caramba Eu gostei pra caramba Mesmo E agora, mano A gente vai tá A gente vai tá craftando aqui agora O minério de bronze Como é que você crafta? Você pega aqui, cara Esse minériozinho aqui Coloca o minério de cobre Aqui embaixo E você vai ter aí, mano Liberado O minério De bronze Cara Muito da hora mesmo Beleza Botei aqui o minério de bronze E se eu quiser aqui, cara Fazer meio que Fazer um bloco de bronze, cara Eu posso tá fazendo aqui Eu só precisaria de mais Aqui, cara Um minériozinho Aqui de Desse lingote aqui, cara Eu precisaria aqui De mais um desse Deixa eu passar aqui, mano Pelo menos um ou dois Que eu vou tá fazendo aqui Pra vocês O bloco completo aqui De cobre Que é esse daqui, ó De bronze, na verdade Me perdoem, cara Eu falei errado Bem, já se eu necessário aqui, cara Agora a gente vai fazer aqui O craft do minériozinho aqui Que é o minério de bronze, cara Eu tô gaguejando pra caramba Mas não liguem É bem assim mesmo A gente coloca aqui Um minériozinho de cobre aqui embaixo E formou aqui, certeiro O minério de bronze É que, mano Se você fizer aqui Tudo certinho Vai tá fazendo aqui O bloco do minério de bronze Muito da hora mesmo, cara Esse addos eu achei muito da hora mesmo Com certeza mais pra frente O criador vai tá aí, mano Meio que atualizando esse addos Com novas coisas Com novas informações Sei lá Com novos índices aí Bem especial Pra gente tá fazendo aí, mano Com esses minérios novos, certo? Então fiquem ligados aqui no canal E coloca aqui Hashtag atualização aqui embaixo Pra eu saber Se vocês querem mesmo Que venha a atualização Desse addos aqui, cara De minérios novos Pra o MCP Mas então, galera Esse aqui foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bem, se é a primeira vez Que vocês estão aqui no canal Já clica no botão Inscreva-se aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante mesmo Pra você tá vendo aqui Nosso canal Já estamos muito próximo mesmo, galera De 13 mil amigos Aqui no canal E tu quer participar Do Família Wendy Quer saber de muitas coisas aí Do Minecraft E ativa o sininho Porque eu sempre trago vídeo Diariamente pra vocês aqui Com mais informações de addos E muitas coisas legais Do Minecraft, beleza? Então se inscreve Ativa o sininho Deixa o like E compartilha pro amigo seu Que gosta de Minecraft aí Pra eles não estarem perdendo Nenhum vídeo aqui Nenhuma informação, certo? Muito obrigado mesmo A todo mundo que vem Me apoiar aqui no canal, cara Hoje mesmo Eu não tive um dia muito legal Mas eu queria, mano Agradecer pela motivação de vocês Tava lendo alguns comentários aqui Muito importantes Que me motivaram A tá gravando esse vídeo E tá continuando aqui, mano Até no YouTube, tá ligado? Então eu quero agradecer De coração mesmo O apoio que vocês Têm me dado aqui, mano E é isso aí Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti